Olha! Toma na cara! Toma! 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 Quer me bater? Vamos lá! Toma! Na barriga! Na cara! Olha! Só por isso vai tomar nas pernas! Toma! Toma! Ah, não! Não! Oh, não! Oh, não! Ah, não! Ainda não tá convencida! Bem, bem, bem! Assim? É! Bem na testa! Na testa de novo! Não! 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 Ai, meus braços! Não! Já era! Nada! De novo! Droga! Eu tô sem bateria! Tô sem bateria! Renascindo as cinzas! Fênix é bom! Vem então! Meu Deus, já comecei com ele! Ah! Estou igual pra baixo! Por favor, eu não quero reclamar! Estou igual pra baixo, hein! Nas pernas! Vem malboa! Vem então! Agora? É! São! Olha! Guerra do Iraque! Ah! Então! É a Guerra do Iraque aqui no boxe! Segundo round! Segundo round, hein! E aqui? Ah! Aqui apresentando a luta de boxe Nintendo Wii! Isso mais pra Guerra do Iraque! Olha! Bem no ouvido! Toma nos óculos aí, ó! Nunca vi pra jogos! Não! 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 Então a Guerra do Iraque com certeza! Toma! 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 Minhas pernas! Lassa a cara! Toma! 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 Caiu! Não!!! Estão cedo! Lembrando! Bom... Para a riqueza! Cinco. Cinco! Sonho! Não! No! Tenho! No! No! Counting! E aí